Garoto, quanto tempo te procuro, você me despreza Mas deixa de besteira te falar que o amor não presta Garoto, eu te quero, tudo que eu mais quero Eu sou cardíaco de um paraíso Você é a chave, tudo que eu preciso Esse amor agora se tornou um vício Você é a chave do meu coração Mozão, 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 tudão Você é a chave do meu coração Mozão, 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 tudão Amanda e Caiviana Caiviana e Amanda Você conhece o Baiaro?